Meus amigos, hoje eu estou aqui em Orlando para mostrar para vocês uma linda casa aqui, ó. Dá uma olhada só, que coisa mais linda. E é isso que nós vamos ver agora, aqui em Orlando. Hoje eu estou no Harvest Enovation e a casa que eu vou mostrar é exatamente essa aqui, ó. Olha só que maravilha. Essa casa ainda tem com bônus. Ela vem com bônus que em cima da garagem eu vou mostrar para vocês que ela vem com loft, para que vocês possam aí curtir a família, muito mais conforto. Esse condomínio, ele está sold out, a fase 1. Tem uma unidade à venda, eu vou falar dela para vocês, e em seguida eles vão estar abrindo a fase 2. Olha que casa mais linda. Vou mostrar para vocês agora, só que tem um detalhe, um grande diferencial desse condomínio, tá? Ó, 5 milhas da Disney. Então o pessoal que quer ter uma casa para curtir as férias, está aí uma grande opção, principalmente pelo preço, tá? Também as escolas são muito boas e vão ter várias atrações dentro do condomínio. Depois eu vou mostrar tudo para vocês aqui, sobre especificamente o condomínio. Então vamos entrar agora na casa, eu vou mostrar tudinho para vocês. Olha, pega só a vista aqui na frente da casa. Vou entrar, mostrar tudinho lá de dentro. Olha que bacana já na chegada, essa porta em vidro. Bom, a casa ela está em fase de acabamento, vocês podem ver que eles acabaram de pintar. Logicamente, eu vou tomar o maior cuidado para mostrar para vocês. Ó, então vou mostrar aqui o tamanho dessa unidade, para vocês conseguirem ter uma noção. Olha que bacana. Já na entrada, tudo clarinho, tudo bonitinho, um porcelanato super legal. E olha aqui, ó, uma cozinha bem atraente, bastante armário. E olha que legal essa cuba, toda ela em inox, bastante espaço também. Agora, vocês prestarem atenção quanto de janela tem aqui? Olha só, muita iluminação, né? Essa é a parte, então, área comum de living e mesa de jantar. Lindo, né? Olha aqui, ó, a parte de baixo, com bastante iluminação natural. A construtora está fazendo esses retoques. E aqui, o tamanho do pantry, né? Ele fica debaixo da escada, então tem bastante espaço. Esse condomínio, então, é o Harvest Enovation, tá? Fica aqui numa das regiões bem legais da Flórida, com bastante, bastante comércio pertinho. Olha aqui nos dormitórios, ó. Super aconchegante também. Vocês podem ver que a varanda fica lá, ó. Lá na frente. Mais closet. Muito espaço. Esse cara está bem bonito. Então, olha que legal essa porta. Porta com vidro, bem iluminada. Aqui, já na escada, nós temos uma janela. Lá nós temos outra. E lá também. Então, iluminação natural aqui não falta, né, turma? Agora, eu vou subir, vou mostrar tudinho na parte de cima pra vocês, tá? Vocês vão se surpreender, sabe com o quê? Um preço. Todas essas fitinhas que vocês estão vendo, eu sempre falo isso nos vídeos, é porque tem retoques. Inclusive, o pessoal da pintura tá trabalhando aqui. Três dormitórios, três banheiros e um lavabo, duas vagas pra garagem, dois andares, 2.149 square feet. Tá? Em torno de 200 metros quadrados. Aqui, mais um dormitório na parte superior. Fica exatamente em cima daquilo que eu acabei de mostrar. Tá ali o closet. Pessoal, pensa no cheirinho da casa novinha. Muito bom, né? Vamos abrir aqui. Vou mostrar pra vocês. Mais um closet. Ok? Aqui, nós temos um banheiro. Esse é o banheiro que serve aqui a parte de cima. Lembrando, são três banheiros. Mais um lavabo. Aqui, nós temos mais um dormitório. E na parte de trás, que eu falei, a garagem, ela é como a gente tá vendo ali, ó. Aquela parte de trás é a garagem. Isso aqui é um bangalô, né? O quintal fica ali no meio, vocês estão vendo? Naquela partezinha ali, ó, é o quintal entre a casa e a garagem. E essa casa, essa unidade, que eu já vou falar o preço pra vocês, na parte superior, tem aquele bônus, que é o loft, né? É a famosa casa da sogra. Vocês têm uma noção de como é aqui de cima. Olha que legal, ó. Pé direito duplo. Vou colocar um booster bem legal ali. Olha que bacana que fica. Nós temos, nessa portinha aqui, pra quem não sabe, é o famoso ar-condicionado central, tá? Comando do ar fica aqui. Aqui, nós temos a lavanderia. Máquina de lavar e secar ficam aqui. Inclusive, tem espaço já pra tanque também. Tem espera ali. Bastante armário, bastante local pra guardar os produtos de limpeza. E aqui, vou mostrar pra vocês agora o quarto principal. Bastante espaço também. Olha que bacana. E aqui, ó, vocês conseguem ver a garagem. E nessa casa aqui, eu já vou falar o preço pra vocês. Vocês vão ter um segundo andar aqui na frente, que é exatamente o loft que nós falamos, tá? Então, aqui é o banheiro. Double sink. Os metais muito bonitos, ó. Já com a iluminação. Olha que legal. Um banheiro que aqui, nós temos lavado. Aqui, nós temos um closet. Um banho bem legal. E ali ao lado, logicamente, o shower. Fechadinho. Vamos ver se é vidro, ó. Um acrílico. Bem legal. Também, com as aberturas aqui em alumínio. Um banquinho estilo sauna. Bastante azulejo. Duas janelas pra bastante iluminação natural. Então tá aqui o shower. Vimos a parte interna da casa. Vou mostrar pra vocês agora o loft, que fica naquela casa do lado. Pra vocês entenderem como fica. Porque aqui, nós temos somente mais uma unidade à venda. Só uma. Só uma. E na segunda fase, vão abrir outras unidades. Logicamente, os preços normalmente são reajustados, né? Então eu vou mostrar pra vocês agora, logo, logo, quanto custa essa unidade e a localização dela dentro do condomínio. Bom, vocês sabem que eu gosto de fazer vídeos dinâmicos. Como se nós realmente estivéssemos juntos visitando o condomínio. Se vocês estivessem comigo aqui. Ó. Vou mostrar agora pra vocês aqui a planta, tá? Que eu falei que colocaria no vídeo. Vocês podem ver agora o primeiro andar. Tá aqui, ó. A entrada da casa. Tá ali o quarto. Tem todos os tamanhos. Cozinha. Ó. O lavabo ali embaixo. O lanai. Depois, essa parte aqui é a parte que nós vamos ir pra garagem. E aqui, o segundo andar. Tá? Inclusive, ó. Nós temos uma opção de colocar uma banheira no banheiro. Olha que legal. Ou a banheira ou o banheiro normal, como vocês estão vendo aí. Ok? Vocês têm a opção também de fazer o lanai estendido. Tudo isso é opcional. Tá? Isso no primeiro andar. E agora aqui, nós temos o segundo andar. Conforme eu mostrei pra vocês, ó. E aqui, ó. Estão os tamanhos. Ok? Tudo isso é opcional, ó. Opcional, wet bar. Vocês podem fazer um bar. Vocês podem fazer uma sala de jogos. E também o loft, como eu mostrei pra vocês ali, ó. E é isso que eu vou mostrar agora. Como ficaria com esse loft. De novo, essa casa tem 2.149 square feet, tá? Olha que legal, ó. Top rated schools. As melhores escolas da região. E aqui é onde nós vamos agora ver as obras a pleno vapor. Logo, logo. Vários vizinhos estarão morando aqui nesse paraíso aqui em Orlando. E espero que vocês consigam também uma dessas unidades. E pra isso, vocês já sabem. Primeira coisa é me seguir aqui no canal. Segunda coisa. Manda um e-mail pra mim. Pode me chamar no WhatsApp. Todas as informações estão aqui embaixo. Podem entrar em contato comigo. Nós vamos encontrar a unidade perfeita pra vocês aqui na Flórida também. Seja na região de Miami, seja na região de Orlando, seja na região de Palm Beach, Boca Raton. Meu nome é Alessandro Abel, sou corretor de imóveis aqui e posso ajudar vocês também. Agora, vou levar vocês ali, ó. Pra gente dar uma olhada como que é o loft. Aqui é o quintal que eu falei pra vocês, ó. Nós estávamos lá. E aqui é o quintal que eu mostrei pra vocês agora. Então, dá uma olhadinha como que fica a parte superior do loft. Isso aqui que vocês estão vendo é como se fosse um apartamento em cima da garagem de vocês. E quando eu for dar o preço dessa unidade, vocês já vão ter esse loft incluso no valor que eu vou passar pra vocês. Então, vejam bem. Vocês têm um apartamento com a área da cozinha. Aqui nós temos um grande sofá, que poderia muito bem ser uma cama, logicamente. Vocês podem fazer aqui uma sala de jogos, um cinema. O famoso cantinho do guerreiro, né? Muita gente gosta de fazer. Tecora isso aqui, faz umas paredes legais. E aí pode-se fazer aqui o cantinho do guerreiro com a mesa de sinuca. Mesmo um bar aqui onde está a cozinha. Então, isso aqui dá pra fazer muita ideia legal, tá? Dá pra fazer muita coisa bacana aqui. Ali fica o ar-condicionado. Olha que linda que ficou a cozinha aqui do decorado. Como eu falei pra vocês, que ela é a janela do quarto. Vocês teriam vista aqui pro loft, tá? O valor que eu vou passar pra vocês em seguidinha, tá incluso o loft. Então, aqui agora eu vou mostrar. Banheiro com um tamanho muito bom. Chuveiro sem banheira. E de novo, pega só essa visão aí. Bom, conforme eu prometi pra vocês, eu já estou aqui com o material. Inclusive, quero mostrar pra vocês também aqui na própria tela como que funciona o condomínio, tá? Aqui, galera, vocês conseguem ver como é que é a infraestrutura do condomínio, tá? São várias áreas de lazer. Por esse local aqui, nós conseguimos ver também essa grande área de preservação. A unidade que nós temos disponível, ela é apenas uma, tá? Que fica localizado bem aqui dentro do condomínio. E como eu falei pra vocês, essa planta possibilita que vocês façam o loft em cima, que é onde a gente está aqui em cima da garagem. São três dormitórios, três banheiros, mais o lavabo, duas vagas pra garagem cobertas, dois andares, 2.149 square feet. Se vocês querem ter uma noção, antes de eu falar o preço pra vocês só, vocês têm três opções de elevations, né? Que são os acabamentos das casas, as frentes, as fachadas das casas, tá? Vocês podem escolher algumas delas. Nesse caso, nós só temos uma na primeira fase, porque o condomínio agora vai abrir a segunda fase aqui no Harvest. O que que acontece? Aqui, vocês têm uma noção da localização. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, ó. Olha que legal. Fica perto da Avalon, que é uma via também que está em expansão. Então, o condomínio é muito bem localizado, vocês podem ver aqui, tá? Cinco minutinhos da Disney. Então, é uma localização privilegiada aqui em Orlando. Agora, quanto custa pra comprar uma casa dessas com 200 metros quadrados? O valor dessa unidade que eu falei pra vocês agora, que é a última, pra vocês terem uma noção, do sucesso que foi esse condomínio na primeira fase, na fase 1. 640 mil dólares. Podendo ser financiado em torno de 25% ou 30% de entrada. Pode ser financiado sim. Inclusive, pra brasileiros que ainda moram no Brasil, querem comprar, podem me procurar de novo. Os contatos estão aqui embaixo. Eu coloco vocês em contato com o nosso broker e ele vai fazer o processo de financiamento com vocês, inclusive, podendo comprovar a renda com todos os extratos e impostos de renda do Brasil. Então, não perde essa oportunidade de colocar sua família perto da Disney, morar num lugar onde tem escolas muito boas e pertinho de tudo, numa região totalmente nova e em expansão, com tudo novinho aqui perto. O condomínio é muito legal. Eu vou colocar pra vocês o site também, pra vocês darem uma olhada aqui embaixo, do Harvest at Ovation aqui em Orlando. Assim vocês vão conseguir ver todos os detalhes do condomínio. E, de novo, vou estar pronto pra ajudar vocês a encontrar a casa dos sonhos aqui na Flórida. Meu nome é Alessandro Abel, sou corretor de imóveis aqui e posso ajudar vocês a encontrar essa tão sonhada casa. Sabe onde é que a gente vai se ver? No próximo vídeo, aqui em cima. Só clicar e a gente já vai se ver. Até mais. Obrigado.